Nesta segunda-feira, 24, às 16h, horário de Brasília, Croácia e Itália entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. A partida será realizada na Red Bull Arena, em Leipzig, e promete fortes emoções. Os italianos ocupam a vice-liderança do grupo com três pontos, enquanto os croatas estão na lanterna com apenas um ponto conquistado. Apesar da diferença na tabela, ambas as seleções ainda têm chances de classificação, o que deve garantir um jogo disputado e emociona o duelo entre Croácia e Itália pela Eurocopa 2024, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no Sport TV, pela TV por assinatura e na plataforma de streaming Globoplay. Jogo Croácia x Itália pela Eurocopa. Grupo rodada. Terceira rodada do Grupo B. Dia horário. Segunda-feira, 24 de junho de 2024, às 16h, horário de Brasília. Onde assistir? Sport TV, TV fechada e Globoplay, streaming. Provável escalação da Croácia. Dominique Livakovic, Josep Juranovic, Maren Pongrai, Josep Sutalo e Josko Gwardiol, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic e Luca Modric, Lovro Magier, Bruno Petovic e Andres Kramaric. Técnico. Flaco Dalic. Provável Scalacao da Italia, Gianluigi Donnarumma, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori e Federico Di Marco, Nicolo Barella e Giorginiu, Federico Chiesa, Davide Frattesi e Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca. Técnico. Luciano Espaglietti.